A área buscando Admir, para César, atrapalhou-se um pouco na área, então Toninho domina para o Cruzeiro dando a Zecava. Dirceu Lopes, tentou a jogada de Calcanhar, errou, Palmeiras aproveita, joga agora pela ponta direita com o Edu. Bela passagem, bela infiltração, atenção, é cultura! Cultura, César, número 9, Aldeiras, 1, Cruzeiro de Pacaembu, então de zero no estádio do Pacaembu. Estádio do Pacaembu em São Paulo, Palmeiras um gol, Cruzeiro 0, Palmeiras ao ataque com Heitor Silva. Na área para Fedato, atenção, esporte e cultura! Pacaembu, pedaço, número 11, Almeiras 2, Cruzeiro 0. Nelson, domina pelo Palmeiras, a César, Bé, Bé, bandinha do Palmeiras estimula a sua equipe do primeiro ao último minuto. César, César, Hector Silva, César, César, pode surgir, César, esporte e cultura! Gol do Palmeiras, César, César, saltando, vibrando com os torcedores! Cinco minutos, César, César, Palmeiras, 3 a 2. Tostão, tentativa agora do lateral, Vanderlei, Vanderlei, o Bandeirinho assinala qualquer coisa, perde o Cruzeiro. Bola na área, Natal, Rodrigues, gol! Esporte e cultura! Rodrigues, Rodrigues! Hector Silva, César vai ser lançado, César, César, Edu! Edu, no meio Ademir, de cabeça, gol! Esporte e cultura! Atemir, Camisa 10, números novos do marcador, 4 Palmeiras, 1 Cruzeiro! Jogada de César, Edu, Hector Silva e Atemir! Tostão, 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 defende Leão! Natal, Dé, jogada perigosa, sai jogando Dé! Defende Lauro, Lauro no meio, lá vem o Cruzeiro! Tostão, Tostão ainda! Tostão, gol! Gol! Tostão! Gol do Cruzeiro! Gol! Dominou toda a defensiva do Palmeiras! Aos 32 minutos e 30 minutos!